afirmou com relação aos informes da ABIN que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte, contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe, seja através do Tenente Coronel Jader, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN, por gentileza? Só para falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que, mais uma contradição, senhor general, porque de acordo aqui com o Coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, diz que o plano não foi acionado. Abre aspas. Por não ter acionado o plano de operações escuro do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contatos com essas agências. Na página 13 de 35 do mesmo inquérito, diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta. Sabendo desse informe, no dia 7 de janeiro, às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre este informe, qual a medida que o senhor tomou? O plano, deputado, o plano escuro estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento dia 7 do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública, com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a Coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não... Perfeito. E qual era o papel do GSI no plano escudo? Qual era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Eu estou pedindo para o senhor, o senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor, o senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem noção. Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para me responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos, basicamente, trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, ele convocou, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha dois disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos, 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 horas do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado, o senhor já olhou o organograma. O senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se excusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Obrigado. Então, tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas. Estou fazendo perguntas aqui respeitosas. E o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar me perguntando. O senhor pode se excusar das perguntas? Não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação às... A BIM, o GSI e a BIM, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia? Ou subordinação entre esses dois órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia. Tá bom. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? O senhor Gê Dias. O deputado, isso aí se o senhor olhar a copilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? Sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem. Pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a copilação dos informes? Senhor, senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então não vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se excusa de responder. Mas está tranquilo. Está dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto a estimativa de pessoas que um pelotão consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, o senhor Gê Dias? Pergunta excelente, deputado. Não vou responder. O senhor não vai responder. Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá que eu também sei fazer isso aí e tem mais quatro minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? Ô, deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Já foi respondido, deputado. Excelente. Obrigado pelas suas respostas seletivas.